Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar Se eu plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar Se eu plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar A flor que tava aqui, rolou e são com o meu O verde onde é que tá, rolou e são com o meu O peixe que é do mar E nem o Chico Mendes sobreviveu A flor que tava aqui O perdão é que tá O peixe que é do mar E nem o Chico Mendes sobreviveu Eu não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar Se eu plantar não nasce, se nascer não dá E até pingada boa é difícil de encontrar A flor que tava aqui O peixe que é do mar O verde onde é que tá O peixe que é do mar O verde onde é que tá O peixe que é do mar O peixe que é do mar E nem o Chico Mendes sobreviveu Rocha, galera! A flor que tava aqui O verde onde é que tá O peixe que é do mar O peixe que é do mar O peixe que é do mar E nem o Chico Mendes sobreviveu A flor que tava aqui O peixe que é do mar 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 Eu não posso respirar Eu não posso respirar Não posso mais nadar A terra tá morrendo Não dá mais pra plantar Se eu plantar não nasce Se nascer não dá E até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra tá morrendo E não dá mais pra plantar Se eu plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar A flor que tava aqui, galera Falou em São Pomeu O verde onde é que tá Falou em São Pomeu E o peixe que é do mar Falou em São Pomeu E nem o Chico Mendes sobreviveu A flor que tava aqui Falou em São Pomeu O verde onde é que tá Falou em São Pomeu O peixe que é do mar Falou em São Pomeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Obrigado!